Música 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 Por que seu cor é sinfone? Por que mesmo no Icaxano eu faço show Por isso eu sempre caixo na batida e na verdade Às vezes o cara ficou e hoje é sem piedade Me fala qual é a sua dimensão de show? Aquela que na sua mente não adentrou Por isso eu vou batendo com seu pistário e conspira O seu cor é o de truma, pois vive numa mentira E o que era necessário pra entrar na minha mente? Aquela que você é levar patente tipo o professor Xavier, sai no prejuízo, não precisei de poder Só com rima se improvise Como é ser o professor Xavier? Querer andar, mas não é Não consigo fazer, mas eu sigo meu pensado Tipo Steven Raul, que sou um atleta até parado E você, meu mano, se orgulha do que cê é? Claro que sim, porque eu sou um cristalheirão de fé Saí lá de Pernambuco, não abandonei o Nordeste Trouxe o meu estado pra ganhar aqui na Leste E você se orgulha do que um dia cê foi? Não, eu me orgulho do que eu sou depois Porque eu aprendi com meu erro e me torno especial Fui errado no começo e fui perfeito no final Então você concorda com a metamorfose ambulante? Claro que sim, porque a mudança ela é constante Tipo o primeiro que cê tava querendo vencer E agora no final eu tô amassando você Mas se você amassa eu posso virar uma arte? Fazer, deixar, porque do meu bombe tu não faz parte Tu é fraco, é inútil, é fútil, não tem construção Não tem argumento, muito menos é levação E já vira o beat que eu te ataco porque eu sou melhor Dá pra perceber que tu não aguenta esse melhor Ele é o ciclão, sem talento, sem noção Sempre está ali e se banche e sem argumentação Já te matei, pensava que tinha acabado porque eu te encerrei Não deu pra perceber o Andrade, que decepção Já matei, pode fechar agora a porta do caixão Pode fechar a porta do caixão Que eu tô tipo Jesus, pego na minha mão Isso é zona leste, agora é tete-a-tete O jogo só vai acabar quando eles batem a craquete E você falou pra aguentar o B.O. Eu vou seguir sozinho, se eu ganhar eu ganho só Segura o B.O. No estilo vagabundo MCB Manda-me tranquila que hoje eu vou cair no mundo Você vai cair no mundo, com certeza, esse é o constelha Avisa pra tua mãe que daqui a três dias tem ferro Mãe, eu sou poeta, pra mim você é um pateta Jesus, eu sou o preto, tu não removeu a pedra Pedra, é tipo cair um cisco Se essa é a batalha, deixa que eu administro Se essa é a minha luta, deixa que eu mesmo conquisto Pra minha mãe, vai o cachorro igual dois filhos de Francisco Diz rima clichê Meu parceiro, eu tenho contexto, não quero desmerecer É dois filhos de Francisco, você não entendeu Baixa a bola e respeita que o Nordeste não sou eu É, tu é você, tem vários Mas de você tá no top 1 de seus otários Eu não sou Francisco, rima verdadeira De Francisco é tipo preto, aceite minha sujeira Claro meu parceiro que tem vários, vou falar pra tu Tem eu, tem japa, yoga e tu Fala em vários nomes que não mora aqui no sul E qualquer um deles que enfrentava em Amasabatu Com certeza me amassaria Mas ia fazer de uma forma que cê não fazia Então cê vai entender que cê não é sujeito homem Porque pra me ganhar cê não aguentou com o próprio nome E show Palmas e palmas e palmas Daquele formato Com a esquina taxa, certo? Oh yeah Para, para, jurados? Jurados, 17 1, 3, 2, 1 Sem flow para a próxima fase Mas aí, muito, muito, muito barulho para a Cris Ene!